Olá tudo bem então antes de ir pra aulinha já deixa meu joinha tá bom e a meta é de mil likes ok então é o seguinte eu vou fazer nesse cardigan aqui tá eu vou estar utilizando essa lã é uma lãzinha tá e aqui ela vai com agulha de número 3 que é de 2.3 milímetros até o número 4 que é de 2.5 ok eu vou estar utilizando essa de 3 milímetros porque essa lãzinha aqui ela tipo ela enrosca demais né mesmo é fazendo com a número 3 fica bom não tem problema nenhum tá bom e eu vou fazer uma mostra já que eu fiz aqui um pedaço né da blusa eu vou fazer uma mostra com uma linha é uma outra linha tá depois a gente continua com essa daqui sem problema nenhum tá bom é muito muito fácil e bom eu já vou falar pra vocês sobre o tamanho tá se vocês quiserem mais comprida e ou mais curta tá bom enfim vou dar alguns detalhes agora bom essa blusa ela começa fazendo aqui ó no comprimento tá vou fazer aqui a outra parte da frente manga costa manga ea outra frente tá bom é muito muito fácil então aqui se você quiser mais comprida tá é só fazer um múltiplo de 5 ok aí você vai fazer aqui a quantidade de correntinhas que eu vou passar para vocês mais cinco mais cinco mais cinco aí vocês verem o tamanho que vocês querem na receita diz que você vai gastar 195 gramas de linha tá usando essas duas agulhas essa número 4 de 2.5 para fazer o acabamento e para fazer a peça a de 3 milímetros primeiramente eu vou passar o ponto depois eu vou falar sobre os tamanhos tá bom como vocês podem estar fazendo menor ou maior ok então aqui eu vou fazer 97 correntinhas tá aqui quando vocês fizerem correntinha não faz muito apertado ok então aqui uma correntinha um ponto baixo baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas uma duas três aqui no quarto um ponto baixo uma correntinha no seguinte um ponto baixo agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas uma duas três aqui no quarto um ponto baixo um ponto baixo uma correntinha no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas uma duas três aqui no quarto um ponto baixo uma correntinha correntinha e aqui no seguinte um ponto baixo uma correntinha e aqui no seguinte um ponto baixo e aqui eu fiz um dois três quatro cinco vou fazer mais uma vez um dois dois três quatro um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixo ok então eu tenho que contar daqui até aqui deu seis vezes tá um dois três quatro quatro correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto meio ponto alto uma correntinha aqui no seguinte meio ponto alto uma duas três quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto meio ponto alto uma correntinha aqui no seguinte meio ponto alto então aqui eu já fiz duas vezes uma duas três quatro correntinhas uma duas três aqui no quarto meio ponto alto uma correntinha meio ponto alto então aqui eu já fiz três vezes uma duas três quatro correntinha um dois três aqui no quarto meio ponto alto um drugs inclusive um dois três aqui no quarto meio ponto alto uma correntinha e meio ponto alto tá então aqui eu fiz um dois três quatro cinco cinco vezes tá então agora eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas um dois três aqui no quarto um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto então agora eu vou fazer com um ponto alto tá e com esses ponto alto eu vou fazer até o final e eu vou ficar com nove aqui nove grupinho de dois pontos altos ok então aqui para terminar quatro correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto alto e aqui no último um ponto alto então aqui eu não vou fazer a correntinha tá eu termino desta forma ok uma duas três quatro quatro cinco correntinhas vou virar e vou repetir tá então aqui no espaço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro correntinhas no espaço novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok agora vou tirar um pouco do zoom aqui e vou recapitular com vocês tá então aqui no ponto baixo eu fiz um dois três quatro cinco seis tá no meio ponto alto um dois três quatro cinco vezes e aqui no ponto alto um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete oito nove agora aqui eu vou fazer nove vezes ok aí eu venho mostrar novamente pra vocês então aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá agora eu vou continuar fazendo meu ponto fantasia tá seguindo aqui ó ok então aqui é meio ponto alto tá uma duas três quatro correntinhas e aqui no espaço meio ponto alto uma correntinha novamente meio ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço aqui no espaço aqui no espaço vou repetir meio ponto alto uma correntinha meio ponto alto tá então do meio ponto alto eu tenho que fazer cinco vezes ok então aqui do meio ponto alto fiz aqui um dois três quatro cinco tá agora eu vou voltar a fazer do ponto baixo tá uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo uma correntinha e um ponto baixo um dois três quatro no espaço um ponto baixo uma correntinha e um ponto baixo e eu vou seguir fazendo aqui até chegar aqui ok no último espaço então olha só do ponto baixo um dois três quatro falta mais dois tá Então, aqui, um, dois, três, quatro correntinhas, aí eu venho aqui no último espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, aqui, cinco, tá? Para terminar, eu faço duas correntinhas e venho aqui no último ponto, ok? E vou fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar duas cordinhas aqui, se eu der, né? E aqui eu conto com vocês, tá? Então, agora é só voltar a primeira carreira, ok? Então, eu faço uma correntinha, viro. Então, aqui, ó, no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui nesse espacinho, faço mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu só repetir, tá? Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas. No espaço, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu tenho que fazer sempre contando daqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, depois eu faço do meio ponto alto, cinco vezes. Do ponto alto, nove vezes, ok? Então, olha só como está ficando, tá? E não esqueça de fazer as correntinhas aqui na parte do começo, bem larguinhas, tá? Pra ele não ficar repuxado e sua peça ficar com defeito, tá bom? Então, gente, vamos bater esse recorde de mil likes, ok? Tô pedindo, por favor, pra vocês. Então, é isso. Até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.